MD10, mureca! MD10 de ranked, salvamos. Abre ajo, pois. A gente fez a pari com todo mundo banido. Montanhão! Nossa, Montanha tá deus, tio. Montanha tá um metapode, mano. Lembra do Pokémon o metapode? Metapode, pega. Metapode brilhando, mano. Amiguinhos, sem batata, hein? Aí, só é uma merda subir escada com o Montanha, tu não enxerga nada, mano. Foda-se, não precisa de pegar não, Rathão. Sai tropeçando igual o Pulse, né, Rathão? É, moleque. Mano. O cara fez, velho. O cara pegou o Montanha. Eu tô imaginando, eu tô imaginando o Montanha subir na escada, tancando, o Pulse descer na escada. Aí embaixo, pegar ali embaixo. Eu tô imaginando a Montanha rolando pela escada de costas. Alguém segue, alguém segue a Valkyrie, vê onde ela vai por as câmeras, mano. Ela tá ali embaixo da escada. Ela tá aí, ó, Pati, bem embaixo. E aí, deu um erro. Caralho, tem cara de mute. Sério mesmo que tem cara de mute na ranked? Deixa o carrinho aí mesmo pra gente ver se o HV Mario tapa, Pati. Onde a gente tá? A gente tá aqui, né? Não, lá mesmo onde tava, lá mesmo onde tava. Mas a gente, a gente tá aqui. Dá pra ver os pezinhos por debaixo da porta. Eu sou tipo o pegue-pombo. Nossa, o Valkyrie me viu. Sai o gol aqui. Eu sou muito pegue-pombo. Nossa, vai morrer, vai morrer, Bologna. Nossa, olha a câmera. Só vi uma câmera na carga. Só vi uma câmera naquele motor desconhecido. Vai, Norfão. Cuidado, cuidado. Faz uma dessa aqui, ué. Ninguém moratou, não. Ninguém moratou, não. Faz uma dessa aqui, ué, hein, ó, Norfão. Pegando todas as câmeras. Tá mirando lá em cima, lá, ó. Os caras gostam de... Calma aí. Tem uma ali, ó. Já marquei uma ali. É, tem uma ali mesmo, ó. Tem uma ali mesmo, acabei de ver. Em cima aí da porta de vocês, aí. A porta da esquerda tá fechada. Fica tranquilo. Na escada tem, na escada tem. Subiu a escada agora. Vai, Ratão. Quebre isso aí, Ratão. Quebre isso aí, Ratão. Ratão, olha pra cima aí. Olha pra cima. Tanca a escada, tanca a escada. Isso, vai. Ai, que eu tô dejeito aí. Olha a escada, olha a escada, olha a escada. É, carregar! Mas eu não consigo ver graça da porra, Dundu. É muito ruim, mano. Olha a cozinha, olha a cozinha ali. Nossa senhora, que bocão! Tô achatado. Quebrou o multi ali, ó. Quebrei, quebrei, quebrei o multi. Ah, não. Tem dois de ânimo seco. Tem cara na direita. Ah, o cara tá títico. Tinha que gravar próximo. Eu vi um bug. Eu tenho a vista. Calma aí, Pati. Intermatch não, né? Tô lá direito ali. Ó, deixa que eu coloco a cara lá, Pati. Pera aí. Nossa, o protogo... Ele colocou o Black. Ele's pushing. Tem dois aí na direita. Tem dois aí na direita. Ah, tá ativado, Natão. Vem pra cá, vem pra cá. Continua aí, Nofax. Se eu tinha do outro lado, eu levei o do outro lado. Não, era o Valkyrie, não era? Sim, peraí, deixa eu confirmar. É, era o Valkyrie. Tem dois aí, tem dois aí, Ratão. Ela passou. Não dá pra puxar, não. Ah, aqui, aqui, aqui. Outro, outro, outro. A varanda da direita ali, né? Em cima, em cima. Frosha em cima, frosha em cima. Matou o Nofax. Eu acho que é o Dracarys, Nofax. Ela tá lá na direita? Trocou um pouquinho. Acabou eu morro. Tem uma bala, será que eu dou um bocão nela? Peraí que eu vou carregar. Vai, tem um cara aí. Tem um cara aí, Snars, vamos. Joga. Joga um Tether aqui, cara. Joga na minha bala, tô com 30 balas só, mano. Joga um Tether aqui, Nofax. Foi. Aqui no... Olha. Só tem um aí dentro, só tem um aí dentro agora. A Frost tá em cima. A Frost tá atrás, a Frost tá atrás. A Frost tá atrás, a Frost tá atrás. A Frost não morreu ainda? Puxa o refém e vai pro outro lado. Puxa o refém e vai pro outro lado. Ela tá aqui. Boa time, caralho. Assim que eu quero ver. Nossa, eu tô falando... Um montanha, um montanha, meu. Ô, ratão, ratão. Nossa, a perna do ratão, tô abrigada. Eu vi, eu vi. Parecia o Elvis dançando. Ô, ratão, se você tem uma facada no escudo armado, ele não sai, velho. Então fica tranquilo, tá ligado? Tanca as facadas, tanca as facadas. Tem tudo que o time precisa aí. Focoso? Ó, eu tô aqui me aquecendo no banco de reserva. Quando o ratão tropeçar na escada com o escudo armado, pode... Pode me charla. Até tropeçou com o pulse, contundiu, torceu o joelho. A gente chama o Lugeto. Vai porra, mandamos bem, time. Tô gostando de ver, caralho. Ô, 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 Dris, 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 Dris. Consegue quebrar aqui no cantinho, aqui, ó. Aquele esqueminha? Ô, malpaca. Não emociona não, querido. Ele não vai machucar a gente, não. Passe aí, bolota. Passe aí, passe aí, passe aí. Ih, beleza. Opa, peguei um empadão aqui, Ratão, põe na conta aí. Ratão, 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 tem aquela lá? Aquela? Caprichada? Não, 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 sou intolerante à lactose. Ô, gente, vocês não vão fortificar, não? Eu tô estudando minhas câmeras aqui. Poxa, o Flash Rider é muito bom, velho. Fih, o Flash Rider é bom. Alguém fortificou aqui, podia ter deixado sem, mas tudo bem. Vou ligar, vou ligar, vou ligar o Borrachou. Ativando a câmera. Tô safe aqui, deixa eu dar uma olhada na nossa câmera aí. Liguei o Borrachou. Quase destruí a câmera, vem. Entrar, entrar, entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui, ó. Onde? Onde eu marquei aqui de amarelinho, não tão? Pô, é o que pra pegar? Rank? MD10? MD10, tem que jogar 10 partidinhos. É, 10 partidas. Precisa ser seguida não, mas precisa jogar 10. 10. Vai diamante? Depende do desempenho. Ai, mostra aí, então, um progente de diamante, ô... Cadê ele? Saca, saca o penitinho aí, ô, Snarfon. Diamante? É, mas feio, eu não gostei dele. Não, calma aí, vamos aí, eu e Tris, estamos aí na Inver. Calma aí, que dronaram aqui, ô... Eu tô sem, eu tô com medo. Pô, eles estão na rank, vocês querem ver os inimigos de diamante, mas... E aí, mano? Ó o meu. Ih, esqueci de botar o meu, perdi na rua. Ih, o meu tá aqui, ó, o meu tá aqui, ó. Uh, balangando, balangando, balangando. Ó, estourou aqui, Snarfon, estourou aqui, Snarfon. Ai, pega lá no segundo andar lá, gente. Pega uma câmera ali fora. Nossa, isso é muito perigoso, rapaz. É muito perigoso. Levei um, levei um. É forte demais! Acabou! Ih, Ratão, será que dá pra grudar uma câmera no teu cu? Pera aí. Ih, dá não. Ah, apareci na hora errada. Nossa, vinguei, vinguei. Valeu, mano, eu tô deitado, eu tô deitado aqui. Vai, peraí, deixa eu ir a essa. Vai no Fax, vai no Fax. Manda aí, faz a boa. É doc, é doc. Vai no Fax. Pô, caralho. É, tá bom, agente inimigo. Nossa, flash Rider é de Deus, velho. Pega os caras aí despercebidos nessa porra. Tá, o Snarf não tá lá, não tem nem mais ninguém, não. Tá, GG. Estou aqui em cima agora? Faltou um. Belezinha, sapato. Será que eu tenho sorte de botar alguém? Não tenho não. Ai, tá aqui o Glazer, não só nem da esquerda. Ele errou, ele errou, ele errou, ele eu peguei, ele peguei, ele vai lá. Ah, pega a porra, pega os caras, porra. Boa, 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 ele vai querer me finalizar, agora eu vou comer ele? Vem cá, vem cá, vem cá, filha da puta, vem cá, filha da puta. Vem cá, filha. Levei, levei. Boa time, caralho. Boa time, caralho. Pô, eu posso dar uma sugestão aqui de coisa pra vocês ou pra o pessoal na live testarem aí, mano? O que, o que? Tenta usar a Valkyria e joga uma câmera dela em cima de algum drone, velho, pra ver se cola e o drone vai carregando a câmera da Valkyria, tá ligado? Caralho, Lu, de coxa, isso aconteceu. Eu sei de uma coisa, eu sei que... Não, é, sei lá, o carrinho está parado, tá ligado? Imagina, você entrando numa sala e o carrinho está parado, dronando, tipo, paradão lá, só pra ver, usar como câmera. Aí você cola a câmera, o drone volta longe dos caras, então você consegue ver o cara. É, exatamente. O drone leva granada. O drone leva granada, tu joga manete no chão e ele empurra a nade. É. Que foda. É, dá pra empurrar as ganhadas, eu vi os caras já fazendo isso com o Thatcher no... Pô, é foda, hein, mano, que quiser jogar a granada por um buraquinho do drone lá, mano? É, então, tá? Eu vou mostrar pra vocês, a Valkyria pode ter grama, né? É embaixo de novo, é embaixo de novo. Ah, eles perderam, né, já não repetiu. Ó, se o drone pode rebater a nade, eu tô dizendo, o Montanha dá pra jogar de jiba, velho. Tô falando, joga uma granada no Montanha, o Montanha dá uma escudada na nade e jiba nele, tá ligado? Tá ligado, cara, mora de volta com o cara, velho, só uma cortada violenta. Alguém morre com o drone, e olha o meu drone aqui, ó. Ó o borrachudo aqui, ó. Ó, tem um cara de recruta de novo, é sério isso? O que você tá fazendo de recruta, mano? Ó, o recruta tá marotado, queridos, cuidado. E aí, agora tá com o diamantezinho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, fica parado, porra. Ah, é igual, mano. É igual o da platina, porra. Qual que é a diferença entre essa porta da platina? É igual, mano. Brilha, igual. Ratão, ratão, fecha o escudo, fecha o escudo que eu vou parar aqui, fecha o escudo. Calma aí, calma aí, calma aí que tem capo aqui. Ó, eu vou usar o... É, tá bom! Tem nega em cima, tem nega em cima. Calma aí, deixa eu tirar esse capo aí. Tem cara em cima mesmo, é a Volkeira de 12. Tem cara em cima mesmo, é a Volkeira de 12. Tem cara em cima mesmo, é a Volkeira de 12 em cima. Cuidado com o Cap, que é Snarfão! O Cap é onde, velho? O Ratão tirou bem na hora, o Ratão tirou bem na hora. Faz a bait, faz a bait aí, Rato. Faz a bait, cara. Boa caralho, boa atira. Tá muito bom o Blackbird, deixa com ele e ninguém te mata. Alguém arrebenta a porta da madeira aqui? Eu tô bem braço aqui, eu tô até a letra. Tenter, mate o Nofaxo, o Nofaxo. Deita aqui, passa no buraquinho aqui, Nofaxo, o Nofaxo. Alguém me resta aqui, vem com a batalha bem localizada. Caralho, o que que é isso, velho? Vai, 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 boa. Manda ali, manda ali. Ah, o cara vai na merda. Vai não, vai não. Manda e volta, manda e volta e explode. Manda volta e explode, pode ir, pode ir. Eita porra! Da volta, passa do burro. Você viu, mano? Eu desci pela escada e voltei bugado lá pra cima, que lixo. O Nofaxo, peraí, peraí, peraí. É isso que eu ia falar, mano. Tem mais cara em cima. Matou? Então pera, então pera, explode, explode o Nofaxo. Vai, pode explode, pode explode. Vai, 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 vai. Dois bocão, mano. Dois bocão, você tá me tirando. Ó, o cara tá num buraquinho. Ele vai até menos pra esquerda pra ti. Ele tá avançado aí, ó. Ah, me pegou. Ficou mirado. Ô, Snarfão, tem um cara no buraco da direita. No buraco da direita aí, Snarf. Aí mesmo. Caralho, esse carro do Snarf. O Snarf é muito lixo, né mano? É muito lixo. Olha aí, olha aí, olha. Ó, ó. Puxou. Deixa eu olhar teu carrinho. Aí, aí. Tá do lado do Nofaxo, ó. Tá na direita, Snarfx. Tá na direita. Porra, eu não consigo ver nada. Não consigo ver nada ali. Que burra sou desse que eu não conheço? Esse aí é coisa de Snarf, mano. Lixo. Ó a câmera, Snarfão. Acabou. Boa, Nofaxx. Caralho, achei que o Nofaxx ia matado refém, mano. Tocou uma música muito sad. Caralho. O ratão curtiu o drone. Caralho, meu pai. Tô orgulhoso, querido. Parabéns. Como é que faz, mano? Depois de 200 anos jogando o Rainbow, tô começando a jogar bem. Tem que entrar aqui pela descarga do bicho? Tô pondo aí em cima de uma barricada, ó. Tem bug, bagulho. Onde? 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 Os caras tudo glitcheiro, bro. Eu vou usar o pingente do Unicórnio, né? Dá pra trocar os pingentes? Ah, pô. O loadout tá... Tá... Deixa eu trocar agora. Ah, finalmente, né, mano? Sim, dá pra trocar caninho, dá pra trocar tudo, né? Dá pra mexer na arma, mano. Morou, né? Finalmente também, né? Porra. Proteja o refém. Fortifique a sala. Olha o pingente que ganha esse. Olha que fofo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca, velho. Aaaaaaa... É um... Esse daí é o mais pobre, mano. É o mais barato. Verdade, né? Ó, uma... Ó, uma pavelada. Deixa eu ver. Caraca, velho. Foi. Ó, cara, aqui é o mais conflado, hein. Parado pra ataque. Colocando a garrafa do lado. Rodizio de ponderce aqui no chão. Vambora, todo mundo. Ah, preciso pegar essa porra pra ir lá em cima. Rodizio de ponderce. Ih, passou o carrinho. Caralho Então vamos que agora vai começar o futebol americano, moleque Tô me preparando aqui, ó, fazer gol Vai, 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 vai Vai Nossa, vou mostrar o pixel Olha esse pixel aqui, ratão Olha a câmera, olha a câmera lá fora Olha a câmera lá fora Olha esse pixel aqui Pô, fecha aí em cima, Patifinho Pô, fecha aí em cima Fecha uma zatazana Não consigo pegar essa merda Matei Cadê o pixel? Aqui ó, aqui ó Vai que eu tô com o iBot ligado Vai que eu tô com o iBot ligado Ah, sério que os caras acharam aquelas câmeras lá embaixo? Mentira Como assim? Eu não sei, sei que os caras acharam uma câmera lá embaixo Que Jesus Cristo, enfim Foi um iBot ligado, hein Ó, tá vindo pela escada aqui Tá vindo pela escada aqui Ó, tá na escada, tá vindo na escada aqui, mano Deixa eu ver se consigo pegar esse filho da puta Pois Pois, Nerfão, pegou o Thatcher? Ainda resta um agente inimigo vivo O cara dronando ali Onde que os caras estão? Alguém consegue marcar esse último aí? Ó, ele me dronou aqui Ele deve tá aqui na cozinha Ou tá na cozinha ou tá embaixo Tem um aí, Dreze Tem um aí, Dreze Tem um aí, Dreze Vai, Dreze Boa tarde E a Dasso? Tá aí muito mirado mesmo Puxa aí Puxa aí Ó, tá aqui, tá aqui Caralho, eu não vi que nem o inimigo Caralho, eu não vi que nem o inimigo Eu não vi que nem o inimigo É muito forte esse moleque, mano Acabou? Ó, Ratão Não acabou não Acabou? Ah, eu tava aí, mano Caralho, eu saí daí Que merda Bom Primeira partida da MD10, hein, mano Se tu for, foi tranquilo Foi bom, foi boa Cadê o Dreze no meio? Que tava... Ah, esse aqui é só o melhor do Brasil Ihhh Não, tá cheio e o Snark falando pegar o Blackbird aí, mano Não, mas e o Ratão? E o Ratão lá? Não, só Platinum ficou 2 barra 1 Lixo É verdade, hein, Ratão Mano, tá É muito engraçado Ihhhh Cala a boca aí, mano No pixel do Snark fix Tava 0 barra 1 então, Ratão Até o último round, jogou muito melhor, hein? É, mano, qual o problema? Mas eu tava de montanha Você não tá entendendo aqui a cooperatividade do time Aí, agora é desculpa eu contar, Guilherme Agora é desculpa eu...